Olá, eu sou o pastor Lula Lucas Abreu e mais uma vez eu estou aqui para trazer a mensagem de Deus ao seu coração Hoje eu quero falar sobre uma mulher muito conhecida na Bíblia Apesar do nome não ser citado, a mulher do fluxo de sangue Há 12 anos vivendo dessa enfermidade, dessa hemorragia Por isso ela já estava de certa forma até separada da sociedade Pois ela vivia essa enfermidade que era considerada algo que trazia uma impureza a quem chegasse perto Porém, um dia essa mulher determinada, ela ouviu que Jesus estava por perto Ela saiu de onde estava, enfrentou uma multidão, com certeza não foi fácil Com certeza ela teve que passar por momentos difíceis na sua vida naquele instante Mas ela manteve a sua fé, pois ela havia declarado em seu coração Que se tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada De repente, ela alcança o mestre, toca em Jesus E Jesus no meio daquela multidão diz assim Alguém me tocou E os discípulos logo olham para Jesus e dizem Mas mestre, todos estão tocando você Como assim alguém me tocou? E ele disse, alguém me tocou de forma diferente De mim saiu poder, de mim saiu virtude Aquela mulher se apresentou, Cristo a abençoou Mas quando ela havia tocado no mestre Ela imediatamente já tinha sido curada O que eu quero chamar a sua atenção, a ousadia dessa mulher Ela teve a ousadia de sair de casa, de enfrentar a multidão De determinar como alcançaria a bênção Será que não tem nos faltado a ousadia nos nossos dias? Será que a gente não tem se guardado muito? A gente tem se esquivado na hora das lutas? E está na hora da gente ter a ousadia de enfrentar De se lançar diante das adversidades Quem sabe dentro do seu emprego O seu patrão ainda não te conheça Porque você não teve a ousadia de se apresentar Talvez dentro do seu casamento Não haja uma solução Porque você não teve a ousadia de tentar algo novo O seu filho, ele está se perdendo E você não teve a ousadia de trazê-lo de volta Pelo poder da palavra e pela autoridade que Deus te dá A ousadia A ousadia que, por exemplo, o centurião teve Ele disse, Cristo, o meu servo está doente, está enfermo Você pode curá-lo E Jesus disse, sim, eu vou lá na sua casa E ele disse, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa Mas se o Senhor disser uma palavra daqui mesmo Lá onde ele está, ele será curado O ousadia Onde está a sua ousadia de fé? O ousadia para declarar que a enfermidade terá fim O ousadia para declarar um novo tempo dentro da sua casa Na sua família Na sua saúde física Na sua saúde mental Seja onde for Tenha a ousadia Levante-se Saia do ponto onde você está Faça algo novo Tenha a ousadia A ousadia de voltar a tentar fazer um concurso A ousadia de tentar um novo emprego A ousadia de lançar os seus currículos A ousadia de tentar fazer algo novo e inédito Sempre Baseado na palavra de Deus Porque Ele é quem dá o poder e a ousadia para cada um de nós Seja um ousado de Deus Em nome de Jesus Tchau, tchau E aí A ousadia do peixe E aí A ousadia do peções E aí 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 Legenda Adriana Zanotto